Fala pessoal, tudo certo? Antes da gente falar daqui a 15 segundinhos com o Nicola Minervini numa verdadeira aula de exportação, tenho um convite especial aqui para te fazer, dia 7 do 11, das 6h30 às 9h30, na Livraria Martins, lá na Avenida Paulista 509, o Nicola vem direto da Itália para o Brasil para o lançamento do livro O Exportador. São 30 anos ajudando os exportadores com o livro dele. Vamos lá prestigiar, pessoal. Fica o convite aqui na tela e bora para a palestra. Fala pessoal, tudo certo? Sejam bem-vindos a mais uma sessão do Comex Digital Talk. Tivemos agora um bate-papo excelente com o Daniel Bob, falando um pouco sobre a OEA, toda a experiência que ele traz como consultor e professor do canal do Aneiro. E agora nós temos mais um grande bate-papo nesse segundo dia de evento. Nicola Minervini, diretamente da Itália, para trazer um pouquinho da experiência dele sobre exportação, sobre como construir e avaliar um projeto de exportação. O Nicola, ele tem só um pouquinho de experiência, né, Nicola? Vou contar aí uns 30, 40 anos, ainda estou chutando baixo, né? Ele é autor do livro O Exportador, que lançou a sétima edição em setembro desse ano. Faz aí dois meses que a sétima edição foi publicada. Desde 91 o livro, né, Nicola? Exato. Desde 91 são quase que três décadas com esse livro. Ele é um grande especialista em exportação, já ajudou diversas empresas a montar o seu projeto de exportação e hoje a gente vai ter a satisfação de ter um pouquinho da experiência dele aqui nesse bate-papo. Nicola, muito obrigado pela sua participação aqui Obrigado a vocês. Para mim é sempre um prazer transmitir experiências, conceitos, dizer o que não fazer. Então, eu estou à completa disposição e é verdade, é um prazer estar com vocês. Muito obrigado. Bom, gente, a gente vai falar aqui sobre um tema que é exportação em um momento muito importante para o mercado brasileiro. Passamos aí os últimos meses com picos de dólar e muita gente brinca do câmbio, né, que é o momento de exportação. E nós tivemos uma conversa ontem com a Sandra Bassa, falando um pouquinho desse mercado também. E beleza, a gente fala um pouco do câmbio que a gente vai citar aqui, eu tenho certeza disso. A gente fala que é o momento de exportação, que ano passado foi maravilhoso exportar, esse ano tem algumas dificuldades, porque teve uma safra boa no passado. Mas o que eu tenho que fazer, na verdade, para que minha empresa inicie na exportação? Quando que eu devo iniciar a exportar? Ótima pergunta, te agradeço. Para facilitar a conversa, eu diria quando não iniciar a exportação. Porque quando iniciar tem livro, seminário, apostila, companhia. Falando, aliás, do câmbio, quando não iniciar na exportação? Ah, quando você pensa que devido ao câmbio favorável, favorável entre aspas, quer dizer que você está recebendo mais reais por cada dólar ou euro, aí você se joga na exportação. Mas acontece que um dia o câmbio pode não estar tão favorável como hoje. Você vai receber menos reais para cada dólar. Pergunta, você vai continuar exportando ou vai deixar o pessoal lá fora vendo navios? Infelizmente, como vocês sabem, isso tem acontecido há décadas. O câmbio é um fator de convertibilidade e não de competitividade. Você tem que ter competitividade intrínseca na tua empresa. Se o câmbio ajuda, ótimo. Você vai mais rápido. Mas se você fizer uma planificação, um planejamento da tua exportação sobre o câmbio, não tem muito futuro. Ah, não deve iniciar para sair da crise. Porque, lamento, mas deveria ter pensado antes. Porque quando a gente está em crise, está naquele sufoco, está querendo exportar, está querendo faturar, a menos que você não tenha um produto único, que seja exportável. Pior, que você não tenha já uma empresa exportável. Acontece que, muitas vezes, uma empresa que nunca exportou, mercado interno em crise, pensa de exportar. Aí não percebe que está para exportar, provavelmente você tem que mudar. Desenho, empaque, custo, programação, forma de produzir, forma de embalar, qualificação do pessoal, etc. Então, isso é quando não deve iniciar a exportar. Lembra, o câmbio é algo que ajuda, mas não é o fator, não é a base da competitividade. Para sair da crise, são décadas que a gente lê nos jornais, solução para a crise, dois pontos, exportação, está errado. A exportação não é uma solução, é o antídoto. Moral da história, antídoto, você tem que tomar o comprimido antes, para não ficar com febre depois. Traduzindo em português, você deveria ter pensado antes, de maneira que, quando tem a crise, e no Brasil a gente tem crises cíclicas, aí você já está preparado. E uma outra coisa, algo que modestamente me preocupa, quando a gente não deve iniciar a exportar, se você entra no internet, tem uma pergunta que diz, precisa de alguma habilitação para exportar? Resposta. Você, para se habilitar a exportar, tem que estar registrado no Syscom, Exradar, o que for. Honestamente, eu acho que essa é uma informação que devia um pouco o foco da coisa, porque alguém, ingenuamente, pode pensar que, para exportar, tem que se registrar no Syscom. Isso é a última coisa que tem que fazer. Claro, mas se você, olha, se você pegar no internet, toda, sempre diz, para ter habilitação a exportar, você tem que ter registro no Syscom. É erradíssimo. É erradíssimo porque acontece que, para você exportar, tem que ter produto, empresa, pessoal, qualificação, qualidade, agressividade, atitude, etc. Então, essas são já três formas de como não iniciar a exportar. Agora, respondendo a tua pergunta concretamente, quando, então, eu tenho que iniciar a exportar? Eu tenho que iniciar a exportar quando passei por uma sabatina, passei por uma avaliação da capacidade competitiva da minha empresa. mas não sou eu que tenho que fazer essa batida, tem que ser alguém de fora, gente internacional de negócio, Câmara de Comércio, um consultor, a FUNSEC, uma entidade de fora que tem uma metodologia que avalia por quanto ando. se de 0 a 10 estou em 3, esqueça. Se estou em 7, dá para esperar. Se estou em 10, fantástico. Moral da história, quando devo iniciar a exportar? Quando eu tiver seguro que eu tenho capacidade exportadora, que não tem nada a ver com capacidade de produção. aí pegou o gancho do famoso sair da crise. Solução para a crise? Exportação. Traduzindo em português, você está produzindo 100, te sobra 30, o que faço? Exporto. Exporta o que te sobra da capacidade de produção. Acontece que a tua capacidade de produção pode não coincidir com a capacidade exportadora. porque capacidade de produção é algo de físico. Capacidade exportadora é atitude, recursos, gente, inteligência comercial, etc, etc, etc. Isso aí. E eu vejo muito, Nicolas, se o senhor me permite. A gente, você comentou aqui sobre a feira internacional. E muitos têm como primeiro grande passo, você, ah, eu vou exportar, deixa eu ir em uma feira internacional que eu vou ver ali qual é o produto que eu vou exportar ou para quem eu vou exportar e achar. Na verdade, a participação nessa feira internacional ela deve seguir uns passos mais como benchmark, ainda não como fator decisivo para começar a exportar. Exatamente. Aí também entramos num outro tema que é uma consequência. Olha, a consequência de tudo, de tudo isso é a falta de avaliação da capacidade exportadora. Porque se você tivesse avaliado, talvez teria descoberto que tem que modificar algo em característica, embalagem, produção, desenho, etc, etc. Agora, tem gente que diz pior, aceita convites de instituições A, B, C. Gente, tem uma feira em Moscou, tem uma feira em Los Angeles, tem uma feira em Milão. Vamos na feira. Sem antes ter feito uma avaliação se a empresa tem concretas possibilidades de negociar no mercado internacional. Toma, nova história. A feira não é o primeiro passo para você iniciar a exportar. Porque acontece que se a gente fizer uma graduatória, uma cronologia de atividade da exportação, já me adianto, é o seguinte. Primeiríssima coisa, avaliação da capacidade do exportador. Passou o exame? Ótimo. identificar qual o produto onde você é menos vulnerável. O que quer dizer menos vulnerável? Onde você é mais competitivo? Onde você é melhor? Onde você pode brigar entre dez, não entre mil? Vamos embaixo ainda, buscar quem pode te ajudar, porque você não pode ser um tutólogo. Necessariamente a gente precisa na vida de ajuda de várias entidades. Aí, identificar poucos mercados, quatro, cinco mercados, onde iniciar a fazer uma experiência, onde reduzir o custo da inexperiência. Aí, identificou o mercado, vou chutar, sei lá, Colômbia, Peru, Chile, Argentina. É só um chute. Ok. Agora, isso não é completo, você tem que identificar no mercado, é fantástico, mas em que segmento? Baixo, médio, alto? Aí, como você vai entrar no mercado? Um distribuidor, um agente, um consórcio, uma trading, a companhia? Aí, com quem você vai trabalhar no mercado? Com a Maria, com o João, com a Suzana, e o Roberto? Aí, uma vez definido isso, você pode finalmente identificar como você fazer promoção, aí entra a feira, para você motivar o pessoal a te contatar dentro desse plano que você fez. Moral da história, a gente está colocando a coisa de trás para frente. Como você percebe, a feira está na metade do processo de gestão da exportação. Acontece que, muitas vezes, a gente não faz gestão da exportação, a gente faz administração de pedido. a gente espera que alguém toque a campainha do meu escritório ou me manda uma solicitação de oferta porque viu o meu perfil em LinkedIn, Facebook, a companhia, mas isso não é exportação. Então, fechando, a feira é importantíssima, mas como metro para se medir por quanto você anda. então, junto à avaliação da capacidade exportadora feita por alguém de fora da empresa, seria fantástico se você puder visitar, faz um investimento que vai economizar muito tempo e muito recurso depois, visita a primeira feira do teu setor a nível internacional. Pronto. Em três, quatro dias, você se comparou com o mundo. Você viu produtos similares ao teu fabricado em China, Alemanha, Itália, Argentina, Polônia, companhia. Você voltando da feira, você vai voltar com muitíssimas informações que será a matéria-prima para você fazer o teu plano de internacionalização. Então, moral, a feira não é o primeiro passo para exportar. a feira é o primeiro passo para você se avaliar, não para exportar. Isso é muito interessante. Olha só, desse bate-papo todo que a gente teve, o mercado fala que para você exportar, você precisa ter o radar. E os empresários, quando vão exportar, vão atrás de uma feira já para divulgar a sua exportação. E no final das contas, meu amigo, o que falta é o planejamento, porque no Brasil todo mundo faz as coisas correndo ou falta conhecimento? Que, devido a essa falta de conhecimento, o planejamento acaba sendo claramente um obstáculo. Sem dúvida, você não pode planejar se não sabe o que vem antes, durante e depois. Moral da história, é devido à falta de conhecimento que, consequentemente, falta o planejamento. Moral da história, se a gente fizer, insisto, a primeira atividade, avaliação da capacidade exportadora, a gente vai evitar um monte de erros, vai reduzir custos, tempos, erros, porque você, no primeiro exame de avaliação da capacidade exportadora, que nós vamos falar depois, você já se deu conta que está pronto, o que tem que melhorar, o que tem que ajustar, o que tem que eliminar, o que tem que acrescentar, etc. Então, sem dúvida, planejamento, improvisar menos e planejar mais. Acontece que, para nós, latinos, é complicado planejar, porque planejar quer dizer algo para o futuro. Seguro quer dizer algo para o futuro. Se vem de pouco seguro na América Latina, porque a gente diz, isso não vai acontecer comigo, vai acontecer com o outro. A gente não pensa muito para o futuro. Então, não dá exportação, é algo de médio, longo prazo. Pronto, médio, longo prazo, quer dizer futuro. É planejamento. Então, automaticamente, quer dizer planejamento. É para você planejar, a montante, você encontra o conhecimento. por isso que tem os cursos, os bem feitos, tem conhecimento, tem os livros dirigidos para criar uma cultura exportadora. não para administrar pedido. Administrar pedido, amanhã, pode não tocar a minha campainha, pode tocar a campainha do chinês. Então, eu tenho que estar preparado nessa sequência. Mercado interno, me preparar para exportar, avaliar, identificar produto menos vulnerável e aí vai. Perfeito. E a gente vive um momento no mercado do comércio brasileiro, nos últimos, vou colocar aqui, outubro, novembro, desculpa, outubro, setembro, agosto, julho, de um momento de exportação totalmente favorável devido ao câmbio, principalmente lá em agosto, setembro, quando o dólar teve seu pico. E, normalmente, o brasileiro, ele vive a oportunidade, o dólar alto, ele sai correndo para exportar. E o câmbio, ele tem sempre sido um fator decisivo e eu gosto muito que você fala que o melhor câmbio que tem, eu vou dar um spoiler aqui, o melhor câmbio que tem é a atitude. A gente falou um pouquinho com a Sandra no primeiro dia de Comex Digital Talk que a balança comercial brasileira, trazendo um pouquinho aqui para o Brasil, ela está em superávit, não muito pelo seu grande volume de exportação, mas sim pelo baixo volume de importação devido ao dólar. E você, voltando para o câmbio, falando um pouquinho das exportações que em 2018 foi espetacular aqui no Brasil, você acha que ele tem sido um fator decisivo? O câmbio é o que realmente fomenta a exportação? Veja, é um assunto complexo, mas algumas considerações. Se o câmbio fosse determinante, tem países que tem um câmbio, não sei, para citar a Itália, por exemplo, um euro vale, me parece, ao redor de cinco reais de alguma coisa. É uma moeda forte. Mesmo assim, dois, três anos atrás, em produtos manufaturados, a Itália teve um superávit na balança comercial de produtos industrializados de mais de cem bilhões de dólares. Com uma moeda tão forte. bom, isso me ensina que o câmbio pode ajudar, mas se você não tiver um produto extremamente competitivo, o câmbio influi pouco. Claro, se você exporta matéria-prima, produto semi-manufaturado, claro que o câmbio influi muito, mas quanto mais valor agregado você coloca o produto, menos o câmbio vai influir. traduzindo em português, nós temos que aumentar o valor agregado de nossas exportações. Moral da história, se você está produzindo essa caneta que vale cem, e você está recebendo, vou chutar, cinco reais por cada euro, por exemplo, talvez você está interessado em exportar porque está conveniente o câmbio. Mas amanhã pode acontecer que você para cada euro pode receber 4,2 reais. O que você tem que fazer? Tem que fazer algo nessa caneta para fazer uma caneta talvez mais decente, com mais valor agregado. Essa caneta vale 200. Obviamente o câmbio influi menos nesse e mais nesse. Está de acordo comigo que o problema é a base. Eu costumo fazer o clássico exemplo, você está na praia, faz aquele teu footing, aquela corrida de manhã, você vai, você é um corredor habilitado, tem 35 anos, tem uma ótima forma física, está indo, digamos, sei lá, 10 quilômetros por hora. Você tem uma capacidade intrínseca de 10 quilômetros por hora. Alguém te empurra por trás, ou você tem o vento de cauda do avião, o avião vai mais veloz, mais mínimo, o avião tem que ir a 800 quilômetros por hora. Se você tem o vento de cauda, vai a 850. Está de acordo comigo? Se o avião não anda a 800, ele cai. Traduzindo em português, se você está fazendo o footing e você não anda a 1, você anda a 1 e alguém te dá um empurrão, você cai. Moral, o câmbio é um fator que ajuda, mas não é, respondendo a tua pergunta, não é a base. Porque o câmbio, são 30 anos, eu tenho um artigo no Estado de São Paulo de junho de 90, vai fazer 30 anos agora, onde a gente perguntava, qual é o câmbio favorável para o Brasil? O câmbio favorável é a atitude. Porque, tanto é verdade que são 30 anos que a gente fala disso. São 30 anos que a gente vive a bendita gangorra. O câmbio favorável é exportar, o câmbio favorável é exportar, mas não dá, porque se a gente não exporta, o pessoal lá fora, como é que fica? Aquela famosa pergunta, precisa de habilitação para exportar? Tipo, se o pessoal se registrou no famoso Cisco Metradar, isso não é o meu assunto, e teve a tal da habilitação, aí ele exporta agora que o câmbio está favorável, fantástico. Aí o pessoal lá fora investiu para receber, pensando no pessoal que está exportando, receber de uma forma continuativa, com continuidade, o produto brasileiro. Aí amanhã o câmbio não está mais favorável. Tem gente, isso não sou eu que digo, basta ler o jornal, tem muita gente que não exporta mais. Como é que fica o meu amigo lá fora? Ele vai dizer, poxa, mas esse país não é confiável. Gente, não é se registrar nos e-commerce, nós estamos colocando em jogo a marca Brasil. O Made in Brasil vale muito mais que se registrar nos e-commerce. Então, eu costumo dizer, a gente faz seminário, faz curso, batizado, noivado, crisma, matrimônio, qualquer coisa, e não faz curso para exportar. Curso para o qual nós estamos colocando em jogo o Made in Brasil, que não tem valor, não tem valor no sentido que é invaluável, um valor fantástico. Honestamente, eu acho que alguém deveria pensar como reduzir esse papelão que de vez em quando a gente faz lá fora, não exportando porque não tem mais crise, não exportando porque o câmbio não é mais favorável, mas não é assim. É melhor não entrar do que entrar e exportar uma, duas, três, na outra não está. Eu já passei por isso, eu estou falando isso porque não porque eu não livrou ontem, eu passei por isso. Eu fui contratado no Brasil por uma empresa que estava em crise, queria exportar, contratou, fez errado, contratou o gerente de exportação, mas a empresa não estava A, preparada para exportar, B, não tinha um produto exportável. Depois de muito trabalho, chegamos a ter um produto exportável, eu dei a volta mais ou menos pelo mundo, chegamos a exportar algo, depois o mercado interno reaqueceu, a empresa simplesmente fechou o departamento de exportação porque não se interessava mais em exportar. Como um outro amigo, vamos chamá-lo de amigo, que eu fiz um investimento no Canadá para exportar o produto dele, exportamos uma vez e depois na segunda mudou a onda no Brasil, o mercado interno estava fantástico, a gente comprava móveis até com a Anjo, ele não quis mais exportar. Como é que fica a imagem do Brasil? Essa é a grande pergunta. Imagem do Brasil e habilitação a exportar. Deixo a vocês da conclusão. E, bom, a gente comentou bastante sobre o câmbio agora, que o câmbio tem que ser uma atitude que são nos últimos 30 anos a gente fala sobre esse tema, só que existe um ponto importante também, além de qual é o fator decisivo para exportar e se ele é, é quais são os erros que as empresas cometem ainda hoje ao abordar o mercado externo. Se você fosse citar os principais, qual é esse nível? Sem dúvida, insisto, o primeiríssimo erro seria não avaliar a capacidade exportadora da empresa. Esse é o pai de todos os erros, porque se a gente fizer isso, tranquilamente vai evitar muitíssimos outros erros em cascata em seguida. Então, esse é o primeiríssimo. Os demais, mais comum, tipo, não se preocupar da pesquisa, registro e monitoramento da marca no exterior, porque tem no mundo uma pirataria de marcas, talvez você está exportando e não sabe que você não é mais dono da tua marca nos países onde está exportando, a, b, não fazer contratos ou pegar contrato do internet ou de livros, contrato tem que ser feito por alguém muito especializado nesse assunto, não adaptar a comunicação. Lembro que as diferenças culturais são responsáveis por mais de 70% dos fracassos das negociações, apesar do internet, da globalização, etc., mas ainda tem muita diferença cultural. Um exemplo elementar, se você vai fazer negócio em um país anglo-saxão, você tem que ser prático, direto, objetivo, concreto. Ponto. Vai direto ao assunto. Se você vai fazer negócio na América Latina, no Oriente Médio, no Sudeste Asiático, tem que dar muita volta e talvez na segunda ou terceira vez que você se encontra com o teu possível interlocutor, talvez, pode sair algum negócio. Por exemplo, eu adoro, apesar de ser latino, adoro o sistema anglo-saxão que o pessoal sabe dizer não. Nós, latinos, para não dizer não, está em reunião, está movendo, nos telefones da próxima semana, quer dizer, isso mata. Isso é não respeitar o tempo do outro, o investimento do outro. É uma diferença cultural. Claro que, para nós latinos, alguém que nos diz não, logo de cara, pode ser ofensivo, mas para ele é pragmático. Vice-versa, toda essa dulçura que a gente coloca nas coisas, para não dizer não, para ele pode ser que você está não está sendo sério. Quem tem razão, temos razão os dois, porque somos diferentes. Sim. É outra barreira, não conhecer as barreiras, não conhecer os riscos, não conhecer a legislação, típico erro do italiano que veio ao Brasil, queria exportar móveis, ele não conhecia a estrutura maquiavélica de importação do Brasil, nem maquiavélica teria inventado a forma como vocês estão importando no Brasil, e aliás agora está facílima, eu sei algo, porque eu exportava da Itália para o Brasil, os que têm cinquenta e poucos de anos de vocês devem ouvir falado, ter ouvido falado de uma tal de cassettes, carteira de comércio exterior, que era uma coisa maquiavélica. Moral da história, o meu amigo perguntou qual é a taxa de importação de imóvel dando um determinado código alfandigário, vou chutar 85, 19, 30, 45, por exemplo, e falaram para ele que a taxa de importação, vocês chamam de IE, imposto de importação, é de 15%, aí ele tinha um produto que custava 100, multiplicou por 1,15 que está errado logo de cara, aí acrescentou mais alguma coisa, multiplicou o preço de fábrica por 1,40 e foi para o Brasil. Veja quantos erros. A, ele foi numa feira como expositor sem conhecer a feira como visitante, e de fato acabou na feira errada. A, B, ele trouxe um produto errado, no Brasil interesse por produtos de altíssimo nível, e dele trouxe um produto diz o espanhol comune coriente, quer dizer, um produto normal, e o Brasil dá de goleado, errou de produto. Aí o pessoal perguntou quanto custa o preço, quanto custa o produto, mas aí ele já no estande descobriu que a taxa de importação era um doce, na época, 22 custos da estrutura de custos de importação. Ele deveria ter multiplicado o mínimo por um ponto, sei lá, 88, para chegar ao preço no armazém do importador, sem considerar os custos de comercialização. Moral da história, é um erro não conhecer a legislação, é um erro ir numa feira como expositora, se você não conhece a feira, como visitante, ou não ter estudado o histórico da feira. É um erro não selecionar com quem você vai trabalhar. Alguém me manda um e-mail, eu respondo, faço uma oferta, ele gostou, acabo vendendo, aí vai. É uma atitude irreativa, não uma atitude de agressividade no mercado. Então, esses são, no nosso livro tem todo um checklist de uns 40 erros comuns para evitar. Mas, repito, tudo isso, para não exagerar, 70% dos erros que a gente faz na exportação poderiam ter sido eliminados se a gente tivesse feito a bendita da avaliação e da capacidade. Porque aí tem tudo. Você vai descobrir o que tem que fazer no produto, na embalagem, na legislação, em que mercado vai entrar, etc, etc, etc. E, além do protecionismo, que é comum que todo mundo sabe que existe, se você fosse citar duas barreiras que o exportador enfrenta, qual seria? Duas são poucas. importação. Em todo caso, primeiro eu sugiro para alguém que quer saber quais são as barreiras para importação, de perguntar simplesmente a um importador brasileiro quais são as barreiras para importar. Porque o Brasil é um dos líderes a nível mundial de barreiras à importação. Mas, respondendo a tua pergunta, primeira barreira é a falta de preparação do exportador, porque se eu não estou preparado, representa uma barreira para exportar. Eu costumo dividir, pelo menos, para não pegar muita conversa, em quatro tipos de barreiras. Barreiras por parte do exportador, não preparado, não tendo um produto. Barreiras por parte do país exportador, no caso do Brasil, o famosíssimo custo Brasil, tão decantado. Cuidado, muitas vezes o famoso custo Brasil é uma trincheira atrás da qual a gente esconde a própria competitividade. Cuidado, não me tome, por favor, a letra. Claro que o custo Brasil, estradas buracadas, portos, burocracia, companhia, atrapalha. Mas, são décadas que a gente fala isso. Que tal, então, se isso eu não posso mudar amanhã, mas amanhã eu posso mudar alguma coisa na minha empresa. Mais que custo Brasil, eu insisto em falar de custo empresa, que tem muita coisa para fazer. Eu tenho visitado muitas empresas no Brasil, olha, só entrando na empresa, eu, por sorte, sou engenheiro e economista, então, como engenheiro, entrando na empresa, só pelo layout da empresa, você percebe que tem muita coisa para fazer. Processo de produção, máquinas, controle de qualidade, companhia, fornecedores, etc, etc. Voltando ao assunto, barreira do exportador, barreira do país, exportador, Brasil, barreira do importador, pode ser que eu não selecionei o importador, eu estou vendendo o primeiro que tocou a campainha. estou seguro de estar vendendo a pessoa certa, claro que é uma loteria, mas, pelo menos, é um lugar de começar a vender o primeiro que tocou a campainha, seria ótimo, primeiro eu ter uma ideia de mercado, como vai funcionar a coisa, traçar o meu perfil do parceiro ideal e ter uma roça de candidatos, cinco, seis, N possíveis candidatos, eu vou escolher o menos ruim, ou o melhor. Claro que eu posso ganhar uma loteria, tocou a minha campainha, o importador, importador não preparado e, obviamente, aquilo que a gente mais fala, barreira do país, importador, protecionismo, falta de crédito ao importador, exigência, repito, basta conhecer as barreiras que nós temos no Brasil, poder dos sindicatos locais, tudo isso são barreiras. Então, você juntando essas quatro está complicado. Por isso que eu digo, nós podemos mudar a barreira do país importador? Algumas, sim, se eu estudar direitinho, se eu estudar a gestão de mercado e não a administração de pedido, porque eu posso dar à volta algumas barreiras. Tipo, se o meu produto está pagando 40% de taxa de proteção, então está inviável, talvez eu possa buscar um aliado. Talvez eu possa melhorar a logística, porque pode ser que essa caneta custa 10 aqui, ela vai custar 18 quando chega em Santos ou no aeroporto de Viracopos ou de São Paulo. Que tal eu me engenhar na logística? O problema é que a gente se limita a fazer preço FOB, free on board, livre on board. E se você pergunta, mas você sabe a quanto está se vendendo a tua caneta lá do outro mercado? isso não é problema meu, problema do importador. Está errado. O problema é meu, porque se ele está pagando muito, eu vou exportar pouco ou não vou exportar. Então, moral, claro que tem barreiras, porém, estudando, eu posso reduzir barreiras do país importador, posso reduzir barreiras do importador escolhendo a pessoa menor ou impossível. Barreira do país exportador, são 30 anos que a gente fala do gosto do Brasil, não posso mudar nada, mas eu posso mudar muito a minha empresa. Você está de acordo comigo que de quatro barreiras, três, posso fazer algo? Sim. e outra, às vezes, se importar o produto acabado, você pode importar as peças para montar aqui, fica até mais barato, às vezes, fica até mais barato. Tem muitas transferências de tecnologia, exportar em partes e peças, aliança estratégica, tem, claro, depende se você exporta camiseta ou exporta máquinas com controle numérico, mas dependendo do tipo de produto, dependendo da empresa e dependendo principalmente da atitude, dá para reduzir muito. Claro que se a gente não se preocupa com isso, a gente só espera que o câmbio está favorável para exportar. Sim. Se o câmbio não está favorável, eu tenho que me engenhar para ver como compensar o fato que o câmbio não está favorável através de outras variáveis, tipo gestão do mercado, embalagem diferente, valor agregado, qualificação do pessoal, tudo isso pode compensar beníssimo o câmbio. Claro que é mais fácil pegar um caminho que está descendo que um caminho que está subindo. Então, nós não queremos sair da zona do conforto, pegar essa dor de cabeça e eu vou esperar tranquilo quando sair no jornal, no Jornal Nacional, olha, amanhã o câmbio vai estar um dólar, 15 reais, fantástico, todo mundo vai correr para exportar. Não vamos falar da importação, aí é outra coisa. E tem sido assim no momento brasileiro, a gente tem acompanhado. Mas se você escolher os parâmetros, os principais parâmetros que uma empresa tem que ter na hora de construir o seu projeto de exportação, quais seriam eles? Eu costumo dizer que como alguém inventou os famosos quatro P's do marketing, que agora recentemente são seis, eu tive que inventar os quatro P's da internacionalização. P de produto. Se você não tiver um produto exportável, o resto é poesia, é perder tempo. Então, P de produto. P de profissionalismo. E isso quer dizer, há 360 profissionalismo, quer dizer gente qualificada, máquinas atualizadas, software que funciona, produto bem embalado, produto que chega, são e salvo do outro lado, quer dizer muita coisa. Profissionalismo. Paciência. E a gente não tem paciência. A gente quer resultado para ontem, amanhã está tarde. Mas, insisto, a exportação é algo de médio, longo prazo. Automaticamente, médio, longo, não é amanhã, mínimo é depois da manhã. E perseverança. Perseverança. Repito, eu trabalhei numa empresa que a empresa não foi perseverante. fizemos todo um trabalho para criar uma rede de distribuição no exterior, modificar o produto, assumir compromisso com gente lá fora, depois o câmbio mudou, a situação interna, o mercado se reaqueceu e a empresa simplesmente esqueceu a exportação. Nós somos embaixadores de nosso próprio país. cada um de nós aqui tem escrito Made in Italy, Made in Brasil, Made in Coreia, companhia. Se a gente aprontar alguma coisa lá fora, além do meu nome e o nome do país que eu represento, que será prejudicado. Por isso que, insisto, desculpe a monotonia, que não é só se registrar nos escomers. A habilitação para exportar é muito mais que um procedimento administrativo. Mudando um pouco a foto, tudo isso que você falou é muito voltado para uma grande empresa, eu tenho percebido. Olha, então tem que fazer um baita checklist, um planejamento bem minucioso, ter um profissionalismo, pessoas, bastante gente ali para melhorar o seu produto, profissionalismo, ter a perseverança, ou seja, a curto, médio prazo, precisa ter cash para aguentar a exportação começada, é resultado. E as PMEs que querem entrar nesse mercado? que querem iniciar as exportações, tem espaço para elas também? Ok, isso é um tema muito fascinante, eu adoro esse tema, tenho trabalhado muito nisso, mas também aqui tem que colocar como a gente diz os pontos em cima dos i. Quando eu ouço falar de micro e pequena empresa para exportação, honestamente, exceto algumas exceções, é muito complicado. porque tudo aquilo que a gente falou, seleciona mercado, seleciona parceiro, seleciona produto, processo produtivo, a companhia, claro que tem pequenas empresas que exportam. Pergunta, quanto representa o volume total das pequenas e médias empresas no Brasil? E na América Latina, que eu saiba, não chega a 10%, quando 90% e mais das empresas são pequenas e médias. Quer dizer, tem um espaço enorme. Isso que a gente está exportando é uma fração do total que a gente poderia exportar. Esse é o tema. O outro tema, erroneamente, a gente fala assim, é, mas na Itália 75% da exportação é feita por pequenas empresas e lá fazem, a gente pode fazer. Está errado, porque na Itália é outro planeta. outro planeta no sentido de formas de trabalhar, de valor unitário de produtos, de valor agregado, nível de faturamento, apoio institucional. Não vamos pegar a Itália como modelo, serve como cultura. Acontece que a única forma que eu vejo e que estou lutando para isso há mais de 20 anos é agrupamento de empresa, juntar empresa. Quer dizer, um mais um não é dois, mínimo é três. Juntando, eu tenho uma informação, você tem uma informação, a gente fica com uma e com uma. Se a gente trocar essas informações, acabamos de multiplicar. Você tem duas informações, eu tenho duas informações, e aí vai. Tem uma multiplicação geométrica, traduzida em português. uma das poucas formas para as empresas é juntar, agrupar empresas, juntando sinergia, não ações, dinheiro, companhia, juntando sinergias, juntando conhecimento. Tipo, você é um experto em informática, eu me defendo com marketing internacional, que tal a gente fazer uma aliança no Brasil, por exemplo, eu poder vender o meu, desculpe, não é uma publicidade gratuita, é um exemplo prático. Então, a gente vender no Brasil serviços de consultoria e de treinamento, juntando a minha expertise com a tua expertise. Eu não entendo nada daquilo que você faz. Você imagina que tem um bom conhecimento daquilo que eu faço, então, que tal a gente alô, fazendo um exemplo mais concreto, você faz sapato, o outro borsas, o outro botas, o outro luvas, o outro chapéu, quer dizer, produtos complementares, em lugar de ser uma empresa, somos dez. Mas, o grande erro que tem sido feito, do México até a Argentina, exceto algumas raras exceções, é que consórcio de exportação igual vendas. Errado, porque tem uma pergunta que nem Machiavelli poderia responder. Como repartir, como dividir gastos e lucros? Quando a gente começa a dar problema, não é? teoricamente, de forma proporcional, acontece que na hora H, o proporcional é muito relativo. Então, que tal é um lugar de fazer de vendas, fazer de serviços? Uma parêntese rapidíssima, 20 anos atrás, eu tive a oportunidade de implantar essa metodologia, que chamam SIP, Sistema Integrado de Promoção da Competitividade e Exportação. Essa metodologia foi implantada na Costa Rica, Costa Rica, apesar de um país de menos de 4 milhões de habitantes, se imagina, quer dizer, um bairro de São Paulo, tem 20 SIP com essa metodologia. Software, serviços médicos, alimentos, metalmecânica e companhia. No Brasil, eu tive o prazer de colaborar com a Sintecal de Novo Hamburgo, Associação de Componentes para Calçados, que é tida como um modelo no Brasil de grupos de empresas. Fizemos algo também em Santa Catarina, no México, mais 5, 6 exemplos em uma multitude de exemplos. O grande problema é que A precisa desmistificar a ideia, porque o pessoal, quando você fala de consórcio, já sai da sala, porque consórcio é palavra feia, devido ao grande fracasso que teve. Claro que teve fracasso, porque não teve uma metodologia. Eu fiz um livro publicado na Colômbia onde tem como não fazer consórcio de exportação. E no nosso livro que acaba de sair, O Exportador, 7ª edição, tem quase que um livro no livro e 12 vídeos, um capítulo inteiro sobre redes de empresas. Eu preciso chamar de redes de empresas, não consórcio, redes de empresas. Então, voltando à tua pergunta, claro que a pequena empresa tem possibilidade, porém, honestamente, para você exportar, ou você aumenta o tamanho da pequena e mediana empresa, coisa romântica, você aumenta o tamanho, tem que jogar dinheiro em cima. Ou você tem que se especializar em nicho de mercado, outra vez, poético, nicho de mercado quer dizer design, a inteligência comercial, a apresentação do produto, precisa colocar reais ou dólares lá em cima. a única forma que eu conheço é integrar experiências. O grande problema é que nós latinos, 90% da dificuldade de construir esses grupos é o nosso DNA, individualistas por natureza, desconfiados por vocação, curto prazistas por visão. Pronto. é extremamente difícil. Então, fechando a tua pergunta, sem dúvida, nós precisamos fazer muito, muito para a pequena empresa. Porém, preciso explicar por que não funcionaram os grupos, como tem que funcionar, como implantar e, principalmente, tem que selecionar as empresas. Não podemos pegar dez pessoas aí na praça, bom, gente, a partir de amanhã para fazer um grupo. Não funciona. Tem que pegar cinquenta para fazer um grupo de oito. Estou chutando, mas tem que selecionar, homogeneizar e tem que dar muita capacitação. Não é como uma palestra, um seminário que se faz um grupo de emprego. Eu repito, é possível porque existem exemplos concretos na América Latina. Esqueça o modelo italiano que é outro planeta. E você comentou do teu livro que tem uma parte específica para falar sobre esse tema, mas também tem outro ponto muito importante do teu livro, já pegando o ganho, que é o método PIME. Explica um pouquinho para a gente o método PIME que você explica no OIS Porto. PIME. Digamos, pela minha experiência e pela necessidade de estar no mercado internacional, eu implantei também muitos anos atrás no nosso livro praticamente 80% das 300 e poucas páginas fala desses quatro grandes temas. PIME e pedir promoção, feiras, marca, diferença cultural, internet, embalagem, e-mail, tudo aquilo que é a comunicação e promoção, e de informação, grande carência das empresas, se você não está informado, não dá. E numa negociação, ganha quem está mais informado. então P de promoção e de informação, abre, fecha parênteses falando de informação no nosso livro e no curso do Export Manager, no curso tem mais de 500 links, tem mais de mil links, então isso é informação. MD, mercado, será que eu vou na Argentina, vou na Áustria, vou na Austrália, vou na Bélgica, porque se chegar a uma consulta argentina, respondo, da Áustria, respondo, mas a gente tem uma atitude passiva. A grande pergunta é, é rentável para a minha empresa exportar para cá e não para lá? Então, MD, mercado, seleção do produto, seleção do mercado, seleção de como entro no mercado, seleção do segmento do mercado e seleção do parceiro. cuidado, eu falo de parceiro, não de comprador. Claro que a gente tem sempre uma pressa danada, então vende o primeiro que toca a campainha. Mas seria ótimo, talvez, esperar um pouquinho o negócio da paciência e, em lugar de pegar o primeiro comprador que toca a campainha, que talvez pode te destroçar a imagem no mercado ou pode te comprar uma vez na vida, buscar um parceiro, alguém que sentar ao redor de uma mesa e traçar um plano de trabalho, um aliado. Claro que isso a gente não encontra no Google, precisa muito mais de trabalho. MD, mercado, é, obviamente, de empresa. Para fazer tudo isso, você tem que ter uma empresa competitiva. Então, departamento de exportação, que muitas vezes o primeiro competidor, o primeiro concorrente na empresa é o meu colega ao lado. eu, quando era gerente de exportação, gastava mais tempo em cuidar de conflitos, atritos internos e menos para vender para o Vietnã ou para a Colômbia. É mais difícil vender a ideia da exportação na empresa do que vender o produto lá fora, quando na empresa não há uma cultura exportadora. Então, por empresa, eu entendo cultura exportadora, processo de produção, gestão da informação, qualificação do pessoal, tudo isso é empresa. Moral da história, PIME, promoção, informação, mercado, empresa. E, são as quatro colunas mestres que, pessoalmente, eu acho que é, digamos, a base de uma aventura, de um trabalho de internacionalização de empresa. Perfeito. Existe também ainda uma busca, eu acho que existe uma, uma exportação um pouco diferente da importação. Porque quando a gente exporta, a gente nunca procura um comprador, né? Um comprador que bate no transporte. Como que eu mudo isso? Eu realmente busco compradores no mercado? Bom, obviamente, também isso mereceria, digamos, um tema muito largo, mas rapidissimamente. Insisto, mais que buscar um comprador, o ideal seria buscar um parceiro, um aliado. Um comprador, eu quero exportar caneta, eu vou no Google, importadores de canetas no Brasil, na Alemanha, na Colômbia, talvez até no Google eu possa encontrar possíveis endereços de compradores de canetas. Aí eu jogo 250 e-mails, talvez dois ou três me respondem e põem. Ou eu participo de uma feira, ou participo de uma rodada de negócios, ou, digamos, através de instituições tipo Câmara de Comércio, Câmara de Comércio Bilaterais, Centro Internacional de Negócios, etc. Porém, eu insisto, espero um pouco mais faça primeiro, eu sugiro sempre o seguinte, eu pelo menos tenho trabalhado dessa forma, tipo, eu buscava um aliado no Brasil, na área de máquinas e operatriz, então, primeiro, eu tive que fazer uma ficha da empresa. Não adianta dizer dá uma olhada no site www.joão.com.br, não funciona. Você tem que motivar alguém a se interessar em você. a primeira pergunta que ele faz, quanto eu vou ganhar com esse tipo? O que é que eu vou perder e o que é que eu posso ganhar? Então, você tem que, a primeiríssima coisa, benefícios que eu estou oferecendo. Tem que motivar alguém a ler um pouquinho mais no meu website ou no meu catálogo. Bom, moral da história, primeiro, eu tenho que fazer uma ficha da minha empresa, dizer o que eu estou disponível para dar a um possível interlocutor, não é que eu vou dizer quando é que você me manda o próximo pedido? Um momento. Eu vou dizer, olha, eu estou buscando um parceiro no Brasil. Nós costumamos, para o nosso parceiro, nós entregamos, sei lá, X amostras, vendemos ao preço de custo, primeiro, dois meses, fazemos um treinamento. Cada empresa tem um pacote de ferramentas, entre aspas, para... Aí eu tenho a moral, uma vez que eu falei para ele, eu posso te dar tudo isso. Se você tiver isso, como você pensa de ser competitivo no mercado? O que você precisa de mim? É diferente que buscar nomes. Então, moral, definir a ficha da empresa, A, B, definir qual seria o parceiro ideal, tipo, se eu busco alguém no Brasil, eu quero exportar caneta, e eu mando um e-mail para o Instituto de Comércio Exterior da Itália, ou para a Câmara de Comércio, dizendo, me dá 10 nomes de importador de caneta, ponto, acaba de não dizer nada. Eu tenho que dizer se eu quero um distribuidor, se eu quero uma empresa especializada em artigos didáticos, se eu quero uma empresa que faz lápis, que pode se juntar com caneta, quer dizer, eu tenho que definir qual o perfil ideal, de maneira que o pessoal lá fora, você imagina um funcionário, sei lá, fazendo o contrário, um funcionário da Apex, ou um funcionário de uma Câmara de Comércio Brasil-Alemanha, por exemplo, e você do Brasil quer portar uma caneta, e você diz, me encontra alguém que cobra caneta na Alemanha, por exemplo. Acontece que o mesmo funcionário ontem recebeu uma consulta de rolamentos, o outro dia de borracha, o outro dia de palmito, não pode ser um tutólogo. Cabe a nós, exportadores, dizer exatamente como tem que ser enquadrado. moral da história, uma vez que eu fiz a ficha da empresa e a ficha do parceiro ideal, eu contato uma Câmara de Comércio bilateral, escritor do Banco do Brasil, Câmara de Comércio Internacional, Centro Internacional de Negócios, um monte de campainha para tocar, dizendo, a minha empresa é assim, eu quero um parceiro assado. Quanto custa me dar 10, 5, 9, 8, dependendo do dinheiro que eu tenho, para me buscar candidatos a parceiro, não um nome, candidatos. Aí passa um certo tempo, eu vou receber da Câmara de Comércio Brasil-Alemanha, se eu quero exportar para a Alemanha, 5, 6 fichas, não nomes, fichas, vou selecionar, vou dizer, gostei do A, do C, do P, vou fazer uma videoconferência com eles, ou se tiver recurso, vou até na Alemanha durante uma feira internacional, uma rodada de negócios, vou entrevistar os três, claro que depende sempre do poder contratual, se eu sou uma pequena empresa não posso exigir muito, é por isso que a pequena empresa acaba sendo comprada, não é esporte. Vice-versa, se um grupo temos mais moral, mais poder de fogo para dizer, momento, você não está perdendo uma empresa, você está perdendo 20, 25, N, então tem mais poder contratual. Então, há grandes linhas, como é que eu faço? O ideal seria buscar parceiros, porque comprador, uma vez compra, uma vez não compra. Se você está vendendo, você não vai saber porque você perdeu um orçamento, ele não vai, ele sempre vai te dizer, sacaram, não vai te dizer, não vai te dizer, nossa, que barato, porque você não aumentou o preço, nunca. acontece que você precisa saber do teu aliado, como você tem que mandar a embalagem, que tipo de documentos para não errar, quais são os teus concorrentes, qual é o nível de preço. Você não pode perguntar para o teu comprador qual é a estrutura de custos de comercialização e de importação. Ele vai dizer, olha, você tem que me dizer quanto vende, ponto. E você não está sabendo se está perdendo mercado ou está perdendo dinheiro. está perdendo mercado, porque talvez você tem que estar mais baixo. Está perdendo dinheiro, porque em outro você poderia estar mais alto. Pergunta, a gente sabe qual é o nível de preço dos mercados onde a gente está vendendo? Quer dizer, é todo um trabalho a ser feito com aliados. Claro que é mais difícil, claro que demora mais, é claro que tem que fazer um investimento. A pergunta é, mas isso não vale a pena? Porque pode ser que para ganhar alguns centavos, alguns reais no primeiro comprador que toca a campanha, eu estou perdendo talvez até a imagem no mercado. Ou eu poderia fazer mais? Ou é um lugar de buscar 20 compradores em 20 mercados diferentes, eu não tenho um departamento de 50 pessoas, talvez eu possa me limitar a um 4 ou 5 e concentro o fogo em cima disso. Perfeito. Pessoal, o papo está bom, mas a gente vai chegar aqui na última pergunta que é para finalizar esse grande bate-papo que tivemos hoje sobre exportação, uma verdadeira aula sobre o que você precisa fazer para começar a exportar. E, Nicola, a gente falou bastante das empresas, mas existem empresas gigantes no mercado já veteranas no processo de exportação. E o que eles podem fazer para melhorar o que eles já têm hoje? Como que eles conseguem fazer um autodiagnóstico? Ou seja, você, o matador de uma grande empresa que já está super veterano nesse mercado, o que você deve fazer agora para melhorar a igreja? Ok, obrigado pela pergunta. Eu parto do seguinte princípio. Veja, eu só... Está vendo pelo pouco pelo, pelo pouco cabelo e pela cor do cabelo, eu adoraria assistir todo o meu seminário de marketing internacional para aprender mais coisas, para ver onde eu estou errando, onde os outros são melhores do que eu, para eu ajustar o tiro. Fecha parênteses. Às vezes, você encontra gente muito mais jovem do que você que diz, olha, o que tinha que aprender na vida, já aprendi. Não basta 10 vidas para aprender 10% da que você precisa. Fecha parênteses. Moral da história. Claro que uma empresa veterana vai te dizer, não, por favor, eu já exporto para a Polônia, tenho uma fábrica na China, exporto para os Estados Unidos, pá, 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 não precisa de mais nada. Então, eu te faço esse exemplo prático. Eu moro em Bergamo, perto de Milão. Na província de Milão, vocês têm nos Estados, o nosso país é 30 vezes menos que o Brasil, nós temos as províncias. Na província de Milão, tem 40 mil exportadores. Lembra que no Brasil, me parece, possa estar errado, deve ter uns 20 mil, 25 mil, alguma coisa. Bom, e esse pessoal, se você exporta, fala, claro, você pergunta, onde? Como onde? Em todo o mundo. Se ofende, se ofende, se você pergunta se exporta. Bom, mora da história. está de acordo comigo que esse aqui é super veterano? Fazer um check-up, uma avaliação nessas empresas é difícil. Aí nós tivemos que trabalhar mais de marketing. Em lugar de dizer, caro empresário, vai chegar o Minervini e vai fazer uma avaliação como é que você anda. Ele não vai nem abrir a porta. Aí nós mandamos um correio muito simpático, caro empresário, que tal, tudo bem, tal, faça uma avaliação, da sua competitividade, do seu conhecimento do mercado internacional. E colocamos algumas perguntas que tranquilamente, pela experiência, a grande maioria das empresas não se preocupa. Tipo, você está seguro de ser proprietário da tua marca no exterior? Sim ou não? se chegar um advogado especializado em contratualística internacional, você passaria o exame dos contratos que você tem? Você conhece a estrutura de custos de comercialização no país onde você está exportando? Etc, etc, etc. Aí o pessoal fica como é possível que eu possa não saber isso? Então, talvez, é mais fácil entrar em contato. Mas, voltando à tua pergunta, eu considero que a base da internacionalização, então, construí um programa que eu chamo de Export Checkup. Por favor, não tome como publicidade como exemplo, seja no curso online Export Manager, seja no livro O Exportador, no livro, até numa sala virtual, onde tem toda a metodologia Export Checkup. Então, 60 perguntas. 60 perguntas divididas em seis áreas distintas. As áreas são capacidade industrial e tecnológica. Claro, eu falei antes que sem o produto você não vai em nenhum lugar. Qualidade de gestão da informação, qualidade de gestão da comunicação, como é que você faz o website, como é que você responde o e-mail, como é que você protege a marca, como é que você pensa as diferenças culturais, etc, etc. Gestão do mercado internacional, estrutura interna da exportação, como é que você está funcionando com o departamento de exportação etc. E como é que você faz a engenharia de preços, isso também é um tema que eu adoro, engenharia de preços, não formação de preços. Eu fico triste quando eu vejo cursos, formação de preços, seminários, formação de preços, tem livros, formação de preços, até no jornal aparece, para você fazer o preço do mercado externo, pega o preço do mercado interno, tira, 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 tira e junta. Claro que depois não estamos cheios. Nós colocamos no jornal isso. Então, se esse jornal cai na mesa do embaixador americano ou inglês, ele sabe que nós estamos fazendo dumping. Claro que a gente não fala que é dumping, é uma forma mais ou menos tropical de reduzir os custos. Por que engenharia de preços? Porque formação de preços é a última coisa que você tem que se preocupar. Engenharia de preços, eu entendo que você tem que saber essa caneta, se você está no Brasil e quer exportar caneta, e você está produzindo essa caneta, você tem que saber, claro que isso não encontra no Google, a que preço se vende essa caneta na lojinha aqui da esquina. A tua caneta não é conhecida, se aqui se vende a 2 euros, a tua caneta talvez tem que se vender a 1,7 euros, por exemplo. Qual foi a estrutura de custos de comercialização? A loja pegou do distribuidor, o distribuidor carregou 35%, pegou do agente, chegou no porto, no porto, no aeroporto. Aí o frete e a logística, aí os custos. Somente nesse momento que você aplica o famoso, tira isso e acrescenta aquilo. Moral da história, tem muita coisa para ser trabalhada na engenharia de preços. Por isso que os meus seminários eu chamo de engenharia da internacionalização, não chamo curso de exportação, porque é uma engenharia. Então, Tiago, respondendo a tua pergunta, esse e as grandes linhas são as seis áreas que a gente faz uma avaliação e existe um método chamado export check-up que, através de 60 perguntas, há grandes linhas, você tem uma boa radiografia por quanto a empresa anda e a empresa pode saber quais são as áreas onde mexer. claro que pode ser. Tomara. Uma empresa que, nas 60 perguntas, respondeu ótimo, 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 parabéns. Eu ainda não encontrei uma empresa mesmo com muitos anos de experiência que chegou no final e colocou assim, nota 10. Sempre falta alguma coisa. Eu tenho certeza disso. Já que você não faz propaganda, eu faço. Eu só tenho curso de export manager do Nicola do canal do Aneiro. Dê uma olhada se eu poderei ter acesso a todas essas perguntas, a metodologia e a como melhorar o diagnóstico dos processos, os projetos de exportação da sua empresa. Meu amigo, chegamos no final. Foi um bate-papo muito legal, uma verdadeira aula de projeto de exportação. Quero agradecer demais a sua presença nesse evento, nessa primeira edição do Conheço Digital Talk. eu fiquei treinando uma frase aqui, se eu falo alguma coisa errada, você me avisa, tá? Está correto, o seu italiano está ótimo. Muito obrigado, tem um recadinho final para o pessoal? Olá, gente, muito obrigado pela paciência que tiveram, espero de ter transmitido algumas reflexões, alguns conceitos, algumas sugestões, eu acho que se percebe, sou um apaixonado pela internacionalização, é uma vida que me dedico a isso, então eu gosto disso, gosto de transmitir experiências, então a sugestão é, gente, vamos planejar mais, vamos ser mais assim, de uma forma direta, com planejamento, com método, com experiências, com informações. Obrigado a vocês, obrigado ao amigo Thiago, e boas explorações. Muito obrigado, Nicos, pessoal, hoje ainda tem a coisa, daqui a pouquinho se está no da Fascomex, no da Fascomex, no Fascomex, vai falar um pouquinho da gente do e também da IPCO, um pouquinho do papel do desfraxete nesse cenário todo, temos Lucas Chans antes ainda falando sobre o CCT e o Gabriel Rezende trazendo uma palestra sensacionada sobre capatanzia e a FRMM da maneira de integração dessa base de cálculos e tarifas anduaneiras. Vem com a gente que é só o segundo dia de cima, grande abraço, obrigado. Tchau.